Ei, salve-se, José Cartilhozinho, amigo de Bordão. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele curou um cego, um aleijado sarou. E uma mulher grávida, ele amparou. Esta criança cresceu, é seu amigo fiel. Eu conto o nome dele, é o malandro Miguel. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele é um amigo, que estende a mão. Ele não derruba quem já está no chão. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele joga baralho, ele gosta de trinta. Ele gosta de trinta. Ele gosta de trinta. É o malandro Miguel, Mané Soares e Zé Pilitor. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele curou um cego. Ele curou um cego, um aleijado sarou. E uma mulher grávida, ele amparou. E uma mulher grávida, ele amparou. Esta criança cresceu, é seu amigo fiel. Pergunta o nome dele, é o malandro Miguel. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele é um amigo, que estende a mão. Ele não derruba quem já está no chão. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele joga baralho, ele gosta de trinta. É o malandro Miguel, Mané Soares e Zé Pilitor. Didem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Desenque Owens- writing Mostly A Cby Bllime fiel Mat.* Obrigado.